Vem aí, Ana Costa, Zélia Dunga. Eu sou mulher, eu sou feliz. Oi, vamos lá? Na beira da alegria, simpatia de chegar, barrendo desacapes, bons momentos vou vencer. Sonhar não custa nada, a graça é mergulhar no mar. Das melodias que eu busquei, enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e paz, coisas simples numa sala de visita. Mas no coração meu corpo diz, eu sou mulher, eu sou feliz. Até outro dia desabri, era tão difícil me enxergar. Tudo parecia errado, tantos dedos apontados. Dá licença, eu posso decidir. Enquanto resta uma canção, a vida quer vingar. Tem você e eu, tem amor e paz, coisas simples numa sala de visita. Mas no coração meu corpo diz, eu sou mulher, eu sou feliz. Coisas simples numa sala de visita. Mas no coração meu corpo diz, eu sou mulher, eu sou feliz.